Fala pessoal, e aí como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam ótimos, bilisão aqui. Hoje a gente vai estar testando a demo do jogo Rod Tolvostok. Rod Tolvostok é um jogo de sobrevivência, single player, hardcore, em estilo hardcore, significa aí que o jogo é bem cruel, tá? Vocês já vão entender isso. Ambientado em uma zona fronteiriça pós-apocalíptica entre a Finlândia e a Rússia. Esse jogo aqui tem vários elementos, tá? E lembram muito o Escape from Tarkov. Muito difícil a galera não conhecer esse jogo, Escape from Tarkov, que vocês não conhecem, deveria conhecer. É um jogo bem interessante. E olha pessoal, tá bem interessante, tá? Bacana demais, vocês vão conferir aqui junto comigo. O jogo possui mecânicas de armas bem realistas, sistema de sobrevivência avançado e NPCs hostis, eu também já falo sobre isso. Temos também condições médicas bem diferentes, tá? De acordo com cada dano recebido aqui. Isso é bem legal, tá? E é bem interessante também, dependendo do equipamento que a gente tiver, o equipamento médico, né? Se a gente não tiver o equipamento certo, a gente vai morrer de certeza, não tem nem choro. A parte jogável aqui, os mundos do jogo, são mapas individuais, tá? Que são áreas únicas e baseadas em locais do mundo real. Eu não sei que locais são esses, tá? Porque ele não informa aqui, o jogo não informa com esses locais aqui. Mas eles são baseados aí em locais reais. E esses mapas, eles estão conectados entre si. E cada mapa tem uma classificação de dificuldade em termos de inteligência artificial dos NPCs. Já explico isso também. A ideia principal aqui do game é quando a gente viaja pro leste, em direção a Vostok, o jogo ficará mais difícil, tá? Obviamente o jogo, o loot vai ser muito melhor. Mas, a gente tem que tomar bastante cuidado aí. E Vostok é uma zona bem perigosa, tá? E misteriosa ali. E no momento que a gente cruza a fronteira usando um ponto de passagem e entra em Vostok, a gente vai estar dentro da zona de morte permanente do jogo. Então, se a gente morrer em Vostok, a gente perde tudo, tá? Tudo que tá no inventário, tudo que a gente tem no abrigo e perde o save. Só pra vocês entenderem melhor, tá? Tudo isso que eu falei agora. Todas as áreas fora do Vostok, da zona de Vostok, se a gente morre, a gente vai perder só o que tem no inventário do personagem. Tudo que a gente tiver guardado dentro do abrigo, a gente mantém, tá? A gente não perde. E o save também, obviamente, fica salvo ali. Então, se a gente morrer em qualquer área antes de Vostok, a gente vai perder o que tem no inventário. Mas, a gente volta no abrigo, dá um load, né? Volta no abrigo. E tudo que a gente guardar no abrigo fica guardado. Permanentemente, tá? E na zona de Vostok, se a gente morrer lá, a gente vai perder tudo, tá? Tudo que a gente tiver no inventário, tudo que tiver no abrigo e todos os saves. Então, a gente vai praticamente começar tudo de novo, tá? Do zero. É um jogo extremamente cruel, tá? Falando aqui da IA dos NPCs aqui. Em cada mapa, tá? Esses mapas, eles são conectados entre os mapas aqui. Então, a gente vai começar num ponto. Pra acessar a outra parte do mapa, a gente vai dar um load, tá? A gente tem acessos ali pra entrar nesses outros mapas. Vai dar um load, a gente vai ser carregado em outro mapa. E quanto mais a leste em direção a Vostok, mais difícil vai ficando. Obviamente, os inimigos vão ficando mais armados e mais perigosos. Obviamente, o loot vai ser muito melhor. Mas, até depois que chegar de Univostok, se a gente morrer lá, já era. Perde tudo, tá? Então, é um jogo muito cruel. É um jogo bem interessante. Lembrou demais o Escape from Tarkov. É um jogo bem cruel também. E como o game aqui já se descreve, ele é um jogo bem hardcore, tá? Então, se você perder aqui, dependendo da área que tiver ali, já era. Perde tudo mesmo. Mas, é um jogo muito interessante. A gameplay do jogo aqui é muito interessante, muito legal, tá? Ela tá bem, pelo menos na demo aqui, ela tá bem feitinha. Vocês vão ver aqui de perto. E até o jogo, tá? Recomendo aqui embaixo. Vou mostrar aqui pra vocês. É altamente recomendável que a gente use o tutorial do game antes de começar. Ou seja, vão entender o porquê. É um jogo bem complexo, pelo menos na minha opinião, tá? É um jogo bem interessante mesmo. Tá bem legal. E a gente vai tá construindo de perto aqui. Só antes, eu peço que vocês deixem o likezão aí, tá? Comentem aí o que vocês acharem. Compartilhem o vídeo aí com a galera pra cada vez mais a gente crescer aqui no canal. E pra galera conhecer o game também, né? Eu acredito que vai ser um, talvez, um jogo mais acessível do que o Escape from Tarkov. Porque, pra quem não tá ligado, o Escape from Tarkov é um jogo que é muito caro, tá? Muito caro mesmo. Pelo menos pra mim. Minha visão, tá? No meu bolso aqui, ele é muito caro. E talvez esse jogo saia um pouco mais em conta pra gente. Eu espero isso, né? E talvez seja um jogo aí pra gente poder aproveitar. Já que ele tem os elementos ali parecidos com o Escape from Tarkov. Então, não deixem de comentar aí o que vocês acharem. Compartilhem o vídeo com a galera aí. Pra gente crescer aqui também. E pra galera conhecer, né? Novamente. E se você é novo aqui no canal, deixa o meu convite aberto, tá? Pra galera que quiser me conhecer mais. Tem todos os links aqui na descrição do vídeo. A gente tá todo sábado e domingo, a partir das 20 horas, fazendo live aqui no canal. E lá na Twitch também. No canal Twitch a gente também tem. Tem todos os links aqui. Só não esqueçam de ativar o sininho, tá? Pra não perder nenhum conteúdo aí. E ficar por dentro do que acontece no canal. E por último aqui, pra nós começar o game. Não esqueçam de conferir a aba de Seja Membros, tá? Com benefícios exclusivos aí. Pra galera que quiser ter um contato maior comigo. E ter um conteúdo exclusivo aí. Dos bastidores do canal, beleza? Dito isso, vambora. A gente não tem mais nenhuma configuração aqui de vídeo, nem nada. Ele já puxou isso. Só dentro do game que a gente vai poder ajustar isso. Mas, vamos nessa. Vamos começar o tutorial aqui pra mostrar pra vocês como é que funciona. Beleza, vamos fazer o tutorialzinho aqui. É bem longo, tá? Mas, é necessário pra gente poder entender mais como é que funciona o jogo. E também pra vocês entenderem. Ali tem uma flechinha que indica que começa por aqui. Basicamente aqui ele tá dizendo que... Tá dando as boas-vindas, né? E dizendo que é uma demo e tudo mais. E que a gente vai testar aqui é... Testar a gameplay. A mecânica de loot. A mecânica do próprio motor gráfico deles, né? E a performance. Aqui também tá dizendo que a gente consegue ter a possibilidade de experimentar a progressão do loot. Negociação, a morte permanente. Que eu já comentei agora. Solvamento e o carregamento através do sistema de... Shelter. Que é a... Digamos que a sala segura do jogo. Aqui, basicamente. São as informações do ESC aqui, né? São esses parâmetros aqui que a gente pode alterar. E também a gente consegue alterar as teclas de atário. Diretamente por aqui. E esses outros parâmetros aqui também. Beleza. Seguimos aqui pro próximo. E a interface do game, né? Aqui a gente pode acessar o menu. Apertando o tab. Aqui contém os principais elementos de interface do game, tá? Aqui a gente tem o inventário. A parte de equipamentos. A parte de estatísticas. Do personagem. Aqui o que teria no chão, né? Ou no objeto que a gente for examinar. E também tem uma ferramenta bem importante. Que é o hover aqui que ele fala. Que é pra gente apertar a tecla T. O hover. Com essa tecla que a gente pressiona aqui no T. A gente consegue exibir informações bem importantes, tá? Pra gente poder ver as especificações ali dos itens, das armas. E da saúde do personagem também. Isso aqui é bem importante também. Seguindo aqui a gente tem as informações do loot, tá? E de itens. Aqui tá explicando como que a gente pode interagir com os objetos, tá? E com os itens. Apertando o scroll do mouse. A gente consegue pegar esses objetos com o clique do scroll, tá? E também examinar esses objetos. Todos os objetos que tem esses espaços, tá? Eles spawnam itens. Não são todos, obviamente. Uma coisa bem interessante que dá pra saber se o objeto tem algum item. É que do lado do open ali vai aparecer um sinalzinho de mais. Vocês vão ver aí ao longo da jogatina. Vai aparecer aí, vocês vão notar também. E basicamente é isso. A gente também consegue ver as teclas de atalho, né? Aqui, do lado, apertando o ESC. Tem duas informações aqui também. E vamos nessa pro próximo. Aqui é a colocação de itens. Digamos que é a movimentação dos itens. A gente consegue colocar cada objeto livremente, né? A gente pode colocar livremente ali no mapa. Também a gente consegue colocar eles no mapa, em qualquer lugar ali. E também dentro do shelter. Que seria a zona segura ali do game. Do game. Pra gente movimentar esses itens, a gente tem que apertar a tecla G. Certo? Me dando aqui. Tecla G, a gente pega ele. Quando a gente pressiona a tecla G, a gente já tá com ele aqui na mão, né? E com o scroll do mouse, tá? Pra frente ou pra trás, a gente movimenta eles. Se a gente clica no clique esquerdo do mouse, a gente muda o eixo, né? A gente consegue girar ele, no caso, né? E se a gente clica de novo no clique direito, na real, né? Eu acho que eu falei esquerdo. A gente consegue voltar, né? Pra afastar ele, é voltar. Dessa forma a gente movimenta os itens. A gente pode posicionar eles ali, certinho. Mesma coisa funciona pra qualquer objeto. Clica direito, a gente muda o eixo. De movimento, né? E clica de novo, a gente só muda de novo. Pra gente afastar ou voltar. Bem simples. Nada muito complexo. Aqui tá informando como a gente utiliza os itens, tá? E também, aqui tem uma informação bem interessante também. Eu vou pegar aqui. Lembrando, com o clique do scroll, a gente pega os objetos. Vou dar um tab, que vai acessar o inventário. Aqui a gente consegue utilizar ele com o clique direito do mouse. Certo? Se vocês perceberem, tem um tempinho. E aqui que tem uma jogadinha também interessante. Que é o hover, que é o botão T, que eu mencionei pra vocês. Que vai informar as informações dos objetos. Aqui tem a informação da latinha de comida, tá? Lá em cima tem a descrição, né? Do objeto. Embaixo tem o consumível. O nível de raridade dele comum. Tem o peso embaixo. O valor 100. Acho que é euros. Acho que é euros. Não sei. E ali tem o time use. Significa o tempo de uso. 4 segundos. Nesses 4 segundos a gente não vai poder fazer nenhuma ação, tá? Isso é bem importante lembrar. Ali embaixo tem a energia. Quanto que ele vai suprir energia. E quanto de hidratação. Isso vale pra todos os itens, tá? Consumíveis ou não. Todos eles tem algumas informações que a gente precisa entender como funciona. Beleza? Nada muito complexo. E aqui tem as informações. Acho que eu acredito que seja a informação mais importante do game. A parte de medicina, digamos. De cura do game. Isso aqui é bem interessante, tá? Esse jogo aqui é bem legal. É bem realista mesmo. O sistema médico aqui é baseado nas condições que afetam negativamente os sistemas vitais do personagem. Essas condições lá são apresentadas com ícones médicos. E a gente pode encontrar eles na interface do game. Aqui embaixo. Beleza? Quando um desses ícones aqui ficar vermelho. A condição significa que essa condição está ativa. E a gente precisa curar ela com algum equipamento médico. Algum item médico, né? E a gente pode verificar essas condições ali apertando novamente a tecla T. Que é o rover que ele fala aqui no game. Somente passando por cima a gente consegue ver ali, ó. Que seria aqui o sobrepeso. Ali embaixo. Diz qual é a casa, né? No caso do inventário que a gente está carregando muito peso. Aqui tem o peso que a gente consegue carregar, tá? Do lado aqui, ó. E quanto que a gente está carregando agora. Certo? Ali embaixo tem os efeitos colaterais. Digamos. Vai limitar o nosso movimento. A natação também. E o peso também. Embaixo lá está escrito a cura. Cures. Que significa o que a gente podia fazer para sanar isso. No caso jogar um pouco de item fora. Isso vale para todos os outros itens, tá? Aqui seria a fome. Desidratação. Sangramento. Pratura. Congelamento, né? Hipotermia. Aqui é queimadura. Aqui é envenenamento. Adiação. E essa ruptura. Essa ruptura é uma... Pelo menos o que eu entendi no jogo, né? Pelo menos o que eu joguei é uma fratura. Seria uma fratura na cabeça, tá? E eu já vou mostrar para vocês como a gente cura isso aqui. Aqui tem os quatro itens mais importantes, né? Os itens médicos mais importantes do jogo. Vou mostrar ele para vocês. Aqui tem as bandagens, né? Esse item branquinho. Aqui é o tourniquete. Isso aqui é uma tala. Isso aqui é um kit médico. Vou mostrar aqui para vocês. Se você apertar o hover, que é a tecla T, novamente. E passar aqui em cima dos itens, a gente consegue ver ali embaixo, ó. Cures. Ou se você relacionar os ícones, vai dar para ver ali, né? Que ele cura o sangramento. E ele também cura a queimadura, aqui embaixo. A tala, obviamente, ela cura a fratura, né? Seria a quebra de algum embro, né? O tourniquete, ele também segura o sangramento. E esse item aqui, talvez seja um dos itens mais importantes do game, tá? Por quê? Porque esse aqui é o único item, pelo menos está até agora, né? Que eu joguei. Que cura a ruptura. Então, qualquer outro item que você encontrar, não vai curar a ruptura, tá? A gente consegue curar o sangramento, a queimadura, quebra de osso, digamos, né? Fratura. A hipotermia seria a roupa que a gente está vestindo. Mas, a ruptura, que é essa cavelinha aqui, esse é o único item que vai curar ela. Então, se vocês sofrerem um dano na cabeça e vocês não tiverem esse item aqui, vocês vão morrer, tá? De sangramento, possivelmente, porque ele vai perdendo a vida. Se vocês tiverem os medkits para ir sanando, né? Até vocês encontrerem eles, vocês vão sobreviver. Mas, se vocês não tiverem, tá? Nenhum tipo de item de cura aqui, vocês vão morrer, possivelmente. Isso aqui é bem legal, tá? E esse item aqui é bem difícil de encontrar. Seguindo aqui, a gente tem um equipamento. Aqui tem os equipamentos que a gente pode utilizar, tá? No personagem aqui, e que ele carrega, obviamente. E esses equipamentos, eles estão vinculados a várias estatísticas importantes aqui do jogo. Certos equipamentos aqui, a gente consegue carregar mais peso, né? Além de alterar a aparência do personagem. E também, aqui na demo não tem, pelo menos pelo que eu testei aqui, não tem ainda, tá? Mas, ali a gente tem a temperatura, né? E ele não tá morrendo de frio, então, eu não tô interferindo aqui por enquanto. Lembrando que é uma demo, então, ele está testando algumas coisas, eu acredito. Isso não tá ativo ainda no jogo, mas, possivelmente, ela vai interferir, tá? Eu vou pegar os equipamentos aqui, com o clique do scroll do mouse. E eu vou vestir ela pra vocês verem como é que funciona. Ó, eu tô pesado. Lá no canto inferior esquerdo, vocês vão ver que o íconezinho da... Tem uma bigorna, eu acho isso. Um quilo aqui. Gente, que eu tô mais pesado do que o normal, tá? E é o seguinte. Pra gente poder vestir essas coisas, a gente pode fazer de duas formas. Clicando aqui e jogando aqui pra cima. E também a gente pode fazer o seguinte. A gente pode segurar a tecla Alt e clicar nos itens. Dessa forma. Isso daqui, obviamente, vai ser muito útil na hora da correria, né? Na hora da trocação ali. Vai ser muito mais rápido da gente vestir as coisas. E também isso vale pra... Na hora de jogar os itens fora. A gente consegue segurar o Shift. E clicar nos itens. Ele vai jogar ali fora. E no caso, se o item tiver aqui do lado. Em algum container. A gente pode segurar a tecla Ctrl. E clicar. E eles vão ser adicionados automaticamente aqui pro inventário. Eles não vão ser organizados certinho, né? Eles só vão ser... Adicionados automaticamente aqui, de qualquer forma. E aí você também pode pegar e clicar eles dessa forma. E jogando um pro lado e um pro outro. Ou organizando, né? Da forma que você achar melhor. Pega daqui e jogar pra cá. Eu vou mostrar pra vocês ao longo do jogo aí. Mas é só pra vocês entenderem mais ou menos como que funciona. E a tecla Alt aqui. No caso, pra vestir e desvestir os equipamentos. Você também consegue fazer com as armas, tá? Tanto primária como secundária. E vamos nessa pro próximo. São os equipamentos. Como eu mencionei que a gente tem arma primária e secundária. E a gente consegue equipar essas armas ali no inventário. E a gente consegue essas células com o primeiro e o segundo botão aqui do teclado. Não numérico. Aqui em cima, né? Com os botões número 1 e número 2. E da mesma forma serve pra gente guardar elas. Eu já vou explicar aqui pra vocês. Vou pegar a mãozinha aqui. Uma pistola. E eu vou pegar também uma metralhadora aqui. Eu gosto dessa daqui, eu acho. Certo? Essas aqui são todas as armas que tem no jogo. Pelo menos até agora onde eu joguei, né? São todas as armas. E vamos pro próximo. Que seria a pegada aqui das armas, certo? Vou acessar o inventário. Também posso colocá-las manualmente. Dessa forma. E da forma que a gente explica pra vocês. Segurando a tecla Alt. Ele vai colocar as armas nos lugares. Certo? Pra pegar as armas a gente aperta a tecla 1. Ou a tecla 2. Dessa forma. E aqui também tem outra jogadinha. Que é a posição da arma, certo? Com o scroll do mouse a gente avança. Isso daqui, pra mim, né? Eu digo que é a posição de ataque. Que ele fica com a arma erguida. Só que se vocês notarem lá no canto inferior esquerdo. Ali tem tipo uma estamina, tá? E ela vai gastando. Quando a gente tá com a arma empunhada assim. Isso daqui vai interferir na mira, tá? Quanto mais próximo do fim ali, mais ele vai tremer. Pra sanar isso a gente só volta o scroll do mouse. E ele descansa. No caso. A gente utilizaria isso pra entrar em algum lugar. Pra ser mais rápido o saque, né? De atirar. E no movimento a gente provavelmente vai usar dessa forma. Aí eu acho que cada um vai usar da forma que achar melhor, né? Com o clique direito a gente mira, né? Com a mira normal. E com o clique do scroll do mouse, tá? A gente tem uma outra posição de mira. Que é essa daqui. Vocês já vão entender pra que que isso funciona. Quando a gente tiver equipado com uma mira que aproxima mais. Eu acredito que seria melhor pra entrar em algum cômodo, né? Alguma casa. Não utilizar essa mira. Utilizar essa. Porque é mais fácil de ver, né? Mas vocês já vão entender. A gente também consegue sepcionar a arma, tá? Apertendo a tecla X. Aqui a gente tem todos os upgrades que a gente poderia colocar na arma. Mira. No caso o cano, né? Algum tipo de silenciador. E aqui também tem a parte de munição. Não são todas as armas que a gente consegue mudar o cartucho, mas... Só pra vocês entenderem. Aqui tem umas informações bem pequenininhas, tá? Não sei se vocês vão conseguir entender aqui. Mas aqui a condição, tá? Essas catraquinhas aqui significam a condição da arma. Ela tá 100%. Esse íconezinho menorzinho aqui é o dano. 40 de dano. Essas informações de baixo aqui eu acredito eu que seja o tamanho da arma, tá? Pelo que eu entendi. Aqui tem um code. Aqui tem uma coronha. Não sei se é o tamanho da coronha, tá? Ou tanto que ela expande aqui pra trás. E aqui tem a informação do peso dela, certo? A gente também consegue fazer outra coisa. A gente consegue rodar o scroll do mouse pra frente. Pra investigar o outro lado da arma, certo? A gente também tem os modos de tiro. Apertando a tecla F. Certo? Tema automática e automática. Não são todas as armas que tem isso, obviamente. O R recarrega arma. Como qualquer outro game de ação. E a gente tem um detalhe bem interessante. Que é pras armas Bolt. Eu já vou explicar isso pra vocês. Aqui a gente tem a parte de miras, supressores e outros equipamentos que a gente consegue adicionar nas armas, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu pegar esta mira aqui. Que serve pra Mouzin. Vou pegar o Akog. Que serve pra essa arma. Vou pegar um silenciador aqui. Pra essa arma. Certo? Esses são todos os itens de upgrades aqui. Que a gente consegue colocar nas armas. De miras e supressores. E eu também vou pegar a munição, certo? Pra vocês entenderem como é que funciona a arma Bolt ali. Vou pegar a baixa de munição aqui. Certo? Vou pegar a primeira arma. Vou carregar normalmente com o R. Perfeito. A animação desse jogo é uma delícia. Com o Tab a gente consegue ver o tanto de munições que tem aqui no cantinho, tá? E se a gente apertar o X, a gente também tem essa informação aqui, certo? Aqui a gente tem a mira óptica. Que a gente consegue colocar o Akog. Basta clicar aqui. Pra remover é só clicar nele de volta. Certo? Normal. Aqui também funciona da mesma forma. Perfeito. E aqui é o seguinte. Aquele esquema que eu falei pra vocês da outra mira. Como a gente vai entrar num cômodo, né? A mira tá muito longa aqui. Talvez entrapalhe. É só clicar com o scroll do mouse e ele puxa esta mira. Delícia. A gente consegue se olhar pro lado, né? Se esquivar, digamos. Não sei como é que se fala isso. Com o Q e com o E. O Q é muito interessante pra entrar nos cômodos, certo? Muito legal. Tem a pistola também. Vou carregar. A pistola não tem nada, tá? Não achei nenhuma informação. Nenhuma informação não. Nenhum tipo de equipamento que a gente consiga colocar nelas por enquanto. Certo? E agora a gente tem a arma Bolt. Deixa eu explicar pra vocês como que funciona ela. Pra gente carregar essas armas. É bem interessante isso aqui, tá? Eu achei muito realista. Aqui tá vazio o pente dela. Certo? A gente não consegue colocar munições apertando o R. Não tem como. Como que a gente tem que fazer? A gente tem que clicar na tecla Ctrl. Certo? Uma vez. Ele puxa o ferrolho. E com o clique esquerdo do mouse a gente vai inserindo as munições. Uma por uma. Isso daqui é muito legal. É muito realista isso. Pelo menos pra mim. Na minha visão é muito realista. Colocamos todas as munições. Ctrl de novo. Pra ele fechar o ferrolho. Certo? E agora pra gente... A gente consegue atirar, né? Obviamente. E pra mim, é... Remover a cápsula a gente tem que apertar o R. Dessa forma, certo? Manualmente. Um tiro por um. E pra inserir novamente as munições. Tecla Ctrl. Clique esquerdo. Tecla Ctrl de novo. E tá apta pra atirar. Perfeito. Isso aqui ficou uma delícia. Curti demais, tá? E vamos nessa pro próximo. Ah, uma coisa também. A 12 funciona da mesma forma, tá? Deixa eu pegar ela aqui só pra vocês verem. Vou equipar ela aqui. Tecla Ctrl. Clique esquerdo. Manualmente. Uma por uma. Totalmente carregada. Tecla Ctrl. Virou. Atirou. Tecla R pra carregar. Removeu a cápsula, né? Novamente. E pra recarregar ela, tecla Ctrl. Clique esquerdo. Perfeito. Uma delícia, hein? Deixa eu só comer aqui que a gente tá morrendo de fome. Aqui tem uma hidratação. Já é o suficiente. Vou comer mais uma. Beleza. Aqui a gente tem as informações do comerciante, tá? Esses comerciantes, eles são os personagens do jogo que a gente pode trocar itens e equipamentos. O sistema de negociação aqui, ele é baseado no valor utilitário dos itens e o jogo aqui ele não possui dinheiro, certo? A gente tenta fazer um acordo ali com o valor de cada arma pra fazer a troca, né? Equilibrar ali e fazer a troca dessa forma. Vou mostrar aqui pra vocês. A gente terá basicamente tudo com o clique do scroll. E aqui a gente tem os itens que ele tem, certo? A gente pode clicar no item que a gente quer. Vou escolher um item aqui. Tem que ser um item, não pode ser um item muito caro. Vou escolher os pêssegos aqui, ó. Certo? Aqui tem o valor do item. 120. A gente tem que colocar os itens aqui embaixo, né? Pra bater esse valor e a gente conseguir fazer a troca. Ó, vale 100. Até passou, tá? Mas só pra vocês entenderem, a gente poderia diminuir, né? Esse valor até chegar mais ou menos aqui assim. Pra gente poder fazer a troca. Funciona desta forma, pra qualquer outra arma, certo? Bem simples, nada muito difícil. Aqui a gente tem a inteligência artificial dos inimigos, tá? A demo aqui tá dizendo que os inimigos eles são infinitos, tá? Eles disparam infinitamente aí nos mapas. E a dificuldade dos personagens aqui, ela é baseada nas áreas em relação a Vostok. Só pra vocês entenderem, tá? Quanto mais pra leste de Vostok, mais vai ficar difícil, tá? Obviamente os loots vão ficar melhores, mas mais difícil vai ser. E aqui existem três categorias de inteligência artificial no mundo aqui do jogo. São os bandidos. Tá? Eles estão na área 5. Eles são os mais fáceis. Tem os guardias, que são os médios. Eles estão nas bordas, nas zonas fronteiriças ali dos mapas. E tem os militar. São os mais difíceis, né? E aqui eles estão na área de Vostok. E aqui tem um demonstrativo, tá? De como eles são. Esses aqui são os bandidos. Certo? Mais simples. Aqui estão os guardias. São um pouco mais armados. E aqui tem os militares. Que provavelmente eles são os mais difíceis. E provavelmente os caras mais armados do game. Certo? Aqui a gente tem as transições de mapa. O jogo aqui é dividido em três áreas. Área 5. A zona fronteiriça. E Vostok. Aqui também tá dizendo que essa demonstração, né? A demo, ela tem cinco mapas. E a gente pode se mover entre elas. Usando as transições. E as transições do game. Elas ficam desta forma, tá? Nos mapas. Só pra vocês entenderem, né? Seria aqui a vila. E o estaleiro. Ele fica desta forma no mapa. Esse ícone vai aparecer. Em algum canto do mapa. Pra gente poder fazer a transição entre um mapa e outro. Beleza? Aqui a gente tem os abrigos. São as áreas seguras, tá? Como eu mencionei aqui pra vocês. Que permite que a gente salve o progresso. E o que a gente pegou de loot, né? Esse salvamento, ele é automático. Pelo que eu entendi aqui. Cada vez que a gente entra no abrigo ou sai. Ele salva. A demo aqui só tem um abrigo, tá? Chamado Atk. Que é o abrigo que a gente spawna quando a gente começa o game aqui. E aqui também só tá informando. Que quando a gente morre nos mapas, né? Tudo que a gente tem no equipamento do personagem é perdido, tá? A gente perde tudo, como eu mencionei também. Mas o que tem dentro do abrigo. Ele fica salvo, tá? O que tem lá dentro. Seja no chão ou dentro dos baús ali. Eu já vou mostrar isso pra vocês dentro do game. Mesmo que a gente morra, a gente não vai perder esses itens. Só lembrando que na zona de Vostok, se a gente perder lá, né? Que era mais difícil. Lá, se a gente morrer, a gente vai perder tudo que tem no abrigo, tá? Resumindo. Resumindo aí. Se a gente morrer lá, a gente vai perder tudo e vai começar do zero. Como se fosse um new game, tá? E aqui, tá explicando um pouco sobre a zona de Vostok. Como eu mencionei inúmeras vezes aqui, Vostok é uma área de alto risco, tá? E altamente, obviamente, tem um loot melhor lá, né? Só que lá tem a morte permanente. Se a gente perder lá, já era. E também aqui tem uma informação bem importante, tá? Quando a gente entra nos mapas de Vostok, um ícone vermelho, de uma caveira vermelha. Ali embaixo tem um ícone que vai aparecer. Ele aparece no canto superior da tela aí. Não sei qual que é o canto que aparece ainda, porque eu não consegui entrar em uma área dessa. Mas é bom a gente saber, né? Porque se aquele item ali aparecer, significa que se a gente morrer, ele já era. Então, é bom a gente saber onde a gente tá pisando, obviamente. Aqui tá informando sobre o sistema de natação, tá? Alguns mapas, eles contêm as áreas que a gente pode nadar, né? E aqui tá informando como que a gente ativa o modo de natação. Esse jogo, eu não sei que motor gráfico que ele usa, tá? Mas funciona dessa forma. Quando a gente entrar na água, a gente tem que clicar no scroll do mouse. Pra ativar o modo de natação. Daí a gente vai tá nadando normal. Com as teclas ali de movimento. W, A, S, D. Certo? E o direcional aqui do mouse. Normal. E quando a gente sai da água, a gente tem que clicar novamente no scroll do mouse. Pra gente ativar o modo de movimento, né? Digamos assim. Pra gente poder se movimentar normalmente. Eu já vou mostrar isso pra vocês aqui do lado. Só pra vocês entenderem melhor. E por último aqui. Pra gente finalizar aqui só o feedback da demo, tá? Basicamente aqui só tá informando que é uma demonstração. Obviamente, muita coisa pode ser alterada, tá? Isso não é o game final. É só uma demo. Isso aqui todo mundo entende, eu acho, né? Se a galera quiser mandar o feedback aí do game pra eles, ali tem um e-mailzinho. Pra vocês poderem entrar em contato aí e mandar o feedback de vocês. Ou sugestões também. Acredito que seja válido, beleza? Aqui do lado. É só pra gente voltar, né? Pro menu. Mas eu vou explicar aqui pra vocês como que funciona o sistema de natação. Certo? Aqui tem um esqueminha pra gente poder nadar. Como eu mencionei pra vocês. Só chegar aqui e cair na água. Ali embaixo, ó. Swim Mode. Bem no centro da tela, no canto inferior. Na parte inferior, quer dizer. Ali mostra o nível de oxigênio, obviamente. Com o clique do scroll a gente vai apertar aqui. Certo? E a gente vai tá nadando já. Normalmente. Tá? Dá pra mergulhar também. Certo? Normal. Simples. Chegou aqui na bordinha. Clica com o scroll. E a gente já tá apto a se movimentar de volta. E aqui também eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Aqui não tem? Deixa eu ver se eu encontro algum objeto que tem. Só pra vocês entenderem aqui uma coisa. Deixa eu ver se aqui vai ter alguma coisa. A gente consegue analisar bastante objeto, tá? Ali, ó. Do lado do Open tem um maisinho, tá? Significa que dentro desse lixo aqui tem algum loot. Certo? Aqui também tem o que eu mencionei ali sobre como colocar os itens no inventário. A gente consegue clicar com o botão esquerdo. Organizar manualmente, né? Por aqui pra ficar mais organizado. E a gente também consegue fazer o seguinte. A gente consegue segurar o control. E ele vai sendo adicionado em sequência, né? Certinho. De acordo com os espaços que tem aqui. Dessa forma, certo? Melhor pra... Na correria, né? Pra gente colocar tudo no inventário é mais fácil. Certo? E quando não tem nada do lado mais, significa que não tem nada no corpo desse personagem aqui. Ou dentro desses baús aqui. Certo? Nada muito difícil. E por último, as transições dos mapas. Eles vão aparecer desta forma. Exatamente dessa forma, tá? Aqui no meio vai estar escrito o nome da área, tá? Aqui tem o My Menu só pra gente ter uma noção de como é que funciona. E basta se aproximar aqui e clicar com o scroll do mouse. E essa vai ser a transição de um mapa entre outro. Beleza? Agora que todo mundo já sabe como funciona tudo. Eu sei que ficou bem longo, obviamente. Mas é só pra vocês entenderem como é que funciona aqui. E também pra mim entender, né? E agora vamos nessa. É um... Um new game aqui. E vamos começar a trocação nesse jogo aqui. Que parece estar bem bacana, tá? Obviamente isso aqui foi inspirado no Tarkov. Não tem como, tá? Tá muito parecido. É muito legal. Espero que o game não saia num prestão alto. Pra gente poder aproveitar bastante. E vamos nessa. Bom, a gente começa aqui. Eu abrigo, como eu falei pra vocês. Aqui a gente tem o baú, né? Que a gente pode guardar os itens. Lembrando que o que a gente guardar aqui dentro. Dentro desse... Desse abrigo. Quando a gente morrer, tá? Eles não vão ser perdidos. Lembrando que se a gente tiver... Se a gente for em Vostok. E a gente morrer lá. A gente vai perder tudo, tá? Todos... Tudo... Tudo que tiver aqui. O save também já era. Vai ter que começar tudo de novo. Mas, não sendo em Vostok. E a gente morrer. A gente vai ser... A gente vai spawnar aqui, né? Caso a gente morra. Obviamente tudo que tiver no inventário a gente perde. Mas... O que tiver aqui dentro a gente vai... Tá salvo. Eu vou fazer o seguinte. Obviamente eu vou equipar essa arma. Vou equipar isso aqui também. Isso daqui. Como eu mencionei pra vocês. É muito importante, tá? Eu não vou levar. Nem as munições. Vou deixar as munições aqui. Vou levar só 30. Principalmente esses dois. Esse medkit aqui, tá? Pessoal. Eu joguei um bom tempo aqui. Obviamente pra entender como funciona mais ou menos. E é muito difícil de conseguir esse item, tá? Muito difícil mesmo. Então. É um item que eu vou deixar guardado. Mesmo que a gente... Mesmo que eu falei, né? Que a gente teria que ter esses itens... É... Andando pelos mapas aqui. Caso a gente sofra, a gente não vai conseguir se curar. Mas nós vamos testar na prática aí. Pra vocês entenderem como é que... Como é que é a pegada do game. Aqui a gente tem um quadro. Onde a gente consegue colocar nossas armas. Esses prateleiros aqui são pra colocar comida. E outros itens também dá. Aqui tem essa parte. E não tem nenhuma utilidade. Não conseguimos dormir. Simplesmente pra... Decoração mesmo. E aqui tem uma coisa que eu não sei pra que serve ainda, tá? Computador. Aqui tá dizendo que a gente não tem nenhum disco. Até agora eu não encontrei nada. E agora vamos... Vamos nessa que é a saída. Beleza. A gente parou no mapa aqui. Eu não tenho nenhum equipamento, tá? Obviamente que a gente vai começar a sentir frio, talvez. Por estar no inverno. E é aqui que a gente começa. Vamos dar uma exploradinha aqui. Os itens, eles podem aparecer no chão, tá? Isso é bem legal. Então a gente tem que ficar... De olhos apertos aí. Eu já conheço esse mapa, então... Eu mais ou menos já sei onde estão as coisas. E mais ou menos onde os inimigos vão aparecer. Lembrando que essa área é a área mais fácil, tá? É o Easy. São os bandidos. Mas... Não... Não se deixem brincar, tá, pessoal? Não deixem de ter atenção. Porque eles matam rapidinho. Se você não... Ligar. A gente também pode se esquivar, né? Pra direita ou pra esquerda. Isso aqui, obviamente... Pra gente poder... Entrar nos locais é bem mais interessante. Dá pra baixar e levantar também. Conseguimos correr. A gente só não consegue deitar, tá? Vamos dar mais uma olhada nos locais aqui. Porque... Também eles escondem os itens, tá? É bem legal isso. As vezes você acha um item... Tipo, uma mira... Ou até mesmo uma arma caída no chão. E eles... Como são... Itens pequenos... É difícil de encontrar, mas... Eu acho. A gente acha. O spawn deles é aleatório, tá? As vezes eles estão dentro de casas. E as vezes... Eles estão fora das casas. Aqui, como é fácil... Ó, lá tem um. Não deu pra ver direito. Lá, ó. Ele já migiu também. Isso que tá no easy, tá? Só pra vocês terem uma noção. Aqui, ó. Não tem nada nesse corpo. Aqui é o vendedor. Aqui tem, ó. Já vou equipar direto. Peguei isso aqui. Também. Isso daqui. Tem alguns itens que são lixo, tá? Que seriam itens pra gente fazer o trade aqui, simplesmente. Por enquanto, tá? Eles não têm nenhuma utilidade. Talvez no futuro eles tenham. Só vou mostrar aqui pra vocês. Deixa eu vir aqui e falar com ele. Pra mim mostrar uma coisa pra vocês também. Vou me esconder aqui dos caras, né? Deixa eu equipar... Isso daqui. Isso daqui também. Vou falar com ele aqui. Ele também tem alguns itens, tal. Tem armas, munições, remédios. Isso daqui é mochila, roupas, comida. E esses itens aqui, ó. B-game. Tem o board game. Livro. Esse snus aqui. Ele também tem alguns outros itens, como café, cigarro. São itens de alto valor, tá? Talvez. São itens de trade, normal. Tá? Assim como as roupas que a gente não conseguiu utilizar e com a... Itens do lanche aqui, né? Aqui tem o resupply time. Depois que esse tempo que acabar, vai spawnar novos objetos aqui, tá? Pra gente poder fazer o trade. Aqui tem o nome dele. Tem a idade. Tem essa lealdade aqui. E conforme eu acho que a gente vai trocando os itens com eles, tá? Eles vão aumentando os níveis aqui. Aqui seria, eu acho que desconto, alguma coisa assim. Margem de desconto, talvez. E aqui quantas vezes... Quantas... E aqui quantas vezes eles vão dar o resupply time aqui, né? Que vai randomizar esses itens aqui dez vezes, talvez. Isso daqui não mudou, tá? Desde que eu comecei a jogar o jogo. Então, provavelmente não tá habilitado na demo. Mas eu acredito que seja isso. É... Talvez eu consigo trocar alguma coisa aqui. Eu dou a bandagem. Por esse... Não, remédio não precisa. Só a bandagem mesmo. Munição não consigo, não. Só um... Aqui. Já vai dar. Vou usar... Vou deixar esse remédio aqui. E agora a gente vai... Dar uma brincadinha. Só de pistola a gente vai encontrar outras armas. Eu acredito. O que o bicho pega? Ó, ele tá lá, ó. Pertei na cabeça. Isso aqui é bem legal, tá? Porque o jogo se pega na cabeça, eles morrem na hora. Pelo menos com esses inimigos aqui. Eles morrem na hora. O corpinho dele tá lá. Tá muito longe. Eu não vou me arriscar lá. Vou entrar nessas casas aqui. Ficar em modo de ataque. Caso tenha alguém aqui, eu já me atolei a bala também. Vamos entrar aqui. Tudo funciona com o clique do mouse. Vou pegar isso aqui. Vou pegar e vou organizar certinho. O corpo tá vazio, vazio. Não tendo mais ali do lado open. Não tem nada, tá? Cor de bola. Não há nada. Mas hidratar. O uvinho é preto. Caca preta. Vai me trocar pelo branco, né? Não tem nada de... Na real, isso aqui dá pra carregar mais coisa, né? Vou deixar nessa aqui por enquanto. Munição. Eu prefiro pegar assim, um por um, que eu consigo organizar certinho. É bem interessante, que às vezes spawnam... Ó, ali tem um item no chão ou eu tô viajando? Ó, droga. Marcar os inimigos. Ele me viu. Eu não vi ele. Olha lá, ó. Viram? Ó, acertei na cabeça. Profissional, né? Comi alguma coisa aqui. Eu achei o jogo bem interessante, tá? Espero que lance num preço bem acessível aí pra gente. Ó. Alguém veio junto. Alguém veio investigar, na real, né? O áudio do jogo também é bem bom. Não é ruim, não. Entrou dentro da casa. Esferrou. Fechar a porta. Não deixou nada, mas a gente também consegue pegar a arma que tá na mão dele, tá? Isso aqui é bem legal também. Tudo que tiver na mão deles, a gente consegue pegar. Tem que tomar muito cuidado, tá? Porque mesmo sendo fácil, eles não estão de brincadeira, não. Obviamente, as armas deles têm condições piores, porque já foram usadas. 20% e isso impacta no dano, talvez. Vamos descobrir na prática. Não tem nada pra colocar nela. Aqui tem remédio. Tem alguém aqui. Não tem ninguém por enquanto. O RPG não precisa, por enquanto. Pegar tudo isso. A gente consegue examinar. Droga. Tá onde? Lá. Pronto. A gente consegue examinar vários objetos. Eu já tô sem munição. Ficar ligado aqui, porque eles são espertos. Isso que tá num Waze. Isso que tá aí. Uma noção. Corre, Berg. Tem nada. Tem arma dele, mas a arma dele eu não quero. Fechar essa porta. Pra gente garantir, né? Bastante comida aqui, opa. Uma arma melhor. Uma gaitinha aqui, ó. O que eu quero. A gaitinha do... Do trailer. Do jogo. Eu vou organizar isso no mapa. Num inventário, quer dizer. Tem munição. Tem 22 balas. Agora vai ter mais. Tá muito fácil, tá? Obviamente, porque é uma demo, tenho certeza. A gente tá achando muita arma. Espero que fique mais difícil de a gente encontrar arma. Porque eu acho que vai ficar mais interessante. O que mais tem aqui pra nós? Quero essa limonada. Ele também tem... Sistema dinâmico de... De câmera. Isso é bem interessante. É um jogo bem realista, na minha visão. Meio perigoso ficar aqui. Nada de bom. Não consigo equipar nenhum... Nenhum tipo de mirra, nada. Ligosíssimo ficar nas janelas. Eu não sou nenhum profissional, obviamente. Mas eu tô curtindo bastante o game. Vamos ruxar lá no vendedor. Tem algumas armas pra gente trocar aqui. Sem mira é horrível, obviamente. Eu não apernei nada mesmo. Ai, droga. Me viu. Tá nas minhas costas. Vê se eu consigo ver ele. Lá na frente, ó. Eu acho que é aquilo lá. Tá lá. Tem mira é impossível. Vou ficar jogando bala em vão, né? Jogando sem vão. Vou vir aqui fazer um trade com o vendedor. Ele vai vir aqui, tá? A gente tem uma mira aqui. Ver se eu consigo pegar essa mira aqui. Vou começar a cair. A gente já tem uma pistola, né? Vou trocar pela... Já até foi demais, ó. Beleza. Consigo colocar? Consigo. Mas não é muita coisa. Ainda assim, tá muito longe. Vê como é que saiu aqui. A mira dela é mais interessante. Deixa eu equipar essa daqui. Tirar a mira. Opa. Eu vou trocar. Melhorou. Ficou melhor. Daqui a 4 minutos ele vai trocar os itens. Tem alguns itens que dão... Tem um valor maior, né? Pra troca. Eu não vou fazer mais nada por enquanto. Vou pegar essa arma aqui. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou entrar no abrigo. Olha lá, ó. Aqui de costinha. Mais gostoso. Não vendo ninguém. Vou correr pro abrigo. Vamos nessa. Bora. Beleza. Agora a gente volta pro abrigo. Eu consigo guardar... Algumas coisas. Passar com uma bandagem. Isso aqui é um tipo de energético, tá? Não conheço isso aqui. Mas é um tipo de energético, eu sei. Que funciona ali, né? Ele dá energia. Eu vou deixar. Isso aqui é item de trade. Eu vou deixar aqui pra gente trocar. Vou guardar uma milha dessa pra gente. Isso aqui eu vou levar pra me trocar. Isso aqui também eu vou guardar. O que mais? Isso aqui eu vou levar pra mim. Essa pistola aqui a gente vai trocar. Vou ficar só com essa 1111. A gente pode guardar, né? Uma coisa que dá pra mostrar pra vocês é que a gente consegue guardar as armas aqui, ó. Vou jogá-las no chão. Guardar uma de cada. Com a tecla G. A gente movimenta elas. Com a rodinha do mouse. A bolinha do mouse aqui, né? A gente afasta. E avança. A gente vai dar um clique. Com o direito. E agora a gente rodar a bolinha. A gente gira ele. Novamente com o clique direito. A gente avança e volta. Eu vou deixar assim mesmo. Eu vou só encostar ela ali. E ela já vai ficar ali automaticamente. Essa daqui da mesma forma. Obviamente a gente tem que dar um espaço, né? Entre eles. Co de bola. A gente consegue fazer isso com todas as armas. E aqui também tem um negócio bem interessante. Que a gente consegue pilhar. As comidas. Pra vocês terem uma noção, né? Automaticamente ela já fica no lugar. Aqui também a limonada funciona da mesma forma. Pra vocês entenderem. A gente consegue pilhar a comida aqui. Aqui tem uma TV que a gente consegue... Ligar, mas a gente não tem nenhum álbum VHS. A gente consegue ligar o rádio. Só porque eu não vou ligar o rádio. Porque eu não sei se aquela música que tem ali. Tem de editor ou autoral, tá? Então eu nem vou ligar. O que eu vou fazer? A gente consegue colocar os itens também, tá? Os equipamentos aqui. Vou mostrar pra vocês. Vou pegar isso aqui aqui. Opa. O que eu vou dar errado? Ó. Mesma coisa. Postou lá. Ele coloca ali. Não dá pra mim pendurar roupa aqui. Eu acho que nem remédio. O remédio eu não testei, na real. Vou testar aqui só pra ver. A gente não consegue. Só... Somente armas e equipamentos aqui. Mas a gente consegue deixar em cima das coisas, tá? Eu não vou deixar aqui nada. Deixa tudo aqui dentro. Vou pegar isso aqui pra gente trocar. Essa arma aqui também. Eu vou deixar aqui no inventário. No inventário não, no abrigo. Porque eu tenho uma arma de cada uma. Ó. Pra vocês entenderem, a gente consegue... Girar ela, né? Mas eu vou deixar dessa forma mesmo. Eu vou colocar ela desse lado aqui. Tentar economizar espaço pra mim colocar as outras. Porque vai ter mais. Assim eu espero. Beleza. O salvamento ele é automático, tá? Quando a gente entra no abrigo ele salva. Bora. Eu vou tentar... É ir pras outras áreas. Pra gente ver como é que é. Porque eu não explorei muitas outras áreas, tá? Eu explorei essas aqui. Aqui o que? Munição? Ah, é um livro. Aparentemente não tem nada. Tomar cuidado com os amigos. Tem que combinar, ó. Spawnar uma arma aqui, ó. Bom que essa arma ela é inteirinha. Obviamente que eu acho que no jogo completo... Nem sempre ela vai ser inteirinha assim, né? Digo, nas condições... Olha, tem um... Ó, acertei na cabeça. Que delícia. As condições delas podem variar, tá? A gente pode achar elas quebradas. Na demo não tem isso, mas eu acho que no jogo completo provavelmente vai ter. Tem nada aqui. O corpinho só. Tem nada aqui. Tem outra arma. Mas outra arma tá muito fácil. Mas eu não vou reclamar. A gente tá só explorando o jogo, na real. Tô vendo como é que é. E como conversar com... Com esse mercador aqui pela frente, tá? Eu só faço isso pra me proteger dos... Nossos amigos lá. Ele tem um... Isso daqui que eu quero, né? Tem munição. Isso aqui também é bem importante eu ter. Mais 10, mais 10, mais 5. As mais simples. Tá. Fazer o seguinte. Não, deixa esse micro aí. Seja limonada. Então, isso aqui vai ajudar. Pronto. Deixa eu ver se eu consigo equipar nela. Não consigo, não são todas as armas que dão. Mas eu consigo equipar a outra mira. Não consigo, não consigo. Deixa eu ver se essa aqui é melhor. Essa aqui é pior. Que vilho é essa? Queria uma Kog, na real. Mas não tem, né? Não. Problema. Menos. Tem alguma coisa que eu tô morrendo a sede. Apesar dessa área ser... É... Fácil. Seus inimigos, né? Dá dificuldade fácil. Se vocês bobear, tá? Eles matam vocês com certeza. Não dá... Não pode dar chance pra eles. A gente também consegue mudar o clima, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Aperdendo o ESC. Ó. Obviamente que isso é só na Demon, tá? No jogo completo não vai ter como mudar, eu acredito. Talvez seja exponencial, né? Também dá pra fazer isso de noite. Dá pra mudar, né? Bastante coisa ali. Vou tentar avançar nessa casa ali. E depois ir pra frente. E tentar mudar de mapa, na real. Aparentemente não tem ninguém. Fechar essa porta, porque eu não sou bobo. Vou me proteger, obviamente. Tem nada no chão. Tem bastante remédio já, por enquanto. Vou pegar isso aqui, porque isso aqui vale bastante. Vou pegar a pistola. Tá empunhada. Ó, mais outra arma. Tá muito fácil de pegar esses itens. É perigoso dar a cara assim. Ó, ali tem um. Não sei se vocês viram. Ele me viu. Acabou a munição. Não tem mais. Vai de olho. Dá pra avançar na próxima casa aqui. Mais outra pistola. Outra mira. Comida a gente tem bastante. Tomar com aquelas janelas lá atrás, ó. Se vocês... Se vocês perceberem lá, ó. A gente consegue ir pra um outro mapa. Eu vou tentar ir pro outro lado. O oposto desse ali. Pra gente ver o que que tem. Tem 30 munições. A gente consegue ver as munições aqui também, ó. Tá ligado que eles podem vir de qualquer lado. Inclusive das costas. Tem muito jeito, eu vou correndo. Seja o que Deus quiser. Sebo nas canelas. Não vou examinar o corpo dele, tá? Eu acho muito arriscado. Ficar assim, exposto. Parece que eu vi alguma coisa. O meu espaço. Ali tem uma... Umas barracas ali, ó. É pra esse lado ali que eu quero ir. Ó, quer ver, ó. Aqui do lado, ó. Olha só. Os itens ficam espalhados no chão também. É bem legal. Dá uma imersão no jogo muito boa, né? Ó, tem um cara lá em cima. Nossa, eu acertei bem na cabeça. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Opa. Ah, 12. Bora daqui. Organizar isso aqui direitinho. Na real, dá pra mim ir lá pro vendedor, né? Se ele tem alguma coisa de útil lá pra nós. E depois a gente sobe pro... O próximo mapa. Tenha seu jogo. Olha lá, ó. Muito longe. A arma não vai alcançar. Só se ele sair de lá. Aí a gente mata ele. Ele deu a volta na casa. E eu vou dando pedra aqui. Fala meu chapa. O que que tem pra nós? Tem as bandagens. E as munições. Tem alguém aqui do lado. Olha o espaço. Tá na frente, ó. Nunca que ele vai me acertar aqui. Liga as munições, a bandagem. Torricate e o outro. A droga tá aqui do lado. Um minuto. Ó. Estão ouvindo os passos? Olha. Viajei. Fiquei muito expulso aqui. Quase que eu fui. Ainda bem que eles são fáceis. O cara lá na frente voltou, ó. Isso que tá no fácil, hein. Eles são fáceis. Eles só imaginam os difíceis. É isso aqui. Vou colocar aí pelas armas. K12. Faz o seguinte. A KU. Já é o suficiente, já. Vou tocar pela Mouzinha aqui. A Mouzinha é uma sniper, então. Acredito que... A gente consiga atirar de longe. Vamos fazer um teste. Essas armas aqui eu vou guardar lá no inventário. No... No abrigo. Aí, ó. Aquela jogada. Segura o alt. Puxa o ferrolho. Com um clique esquerdo, a gente vai inserindo as munições. Encheu. Clica no alt de novo. Tá pronta. Vamos testar essa arma. Será que vai dar? Não tem ninguém. Mas a gente vai testar ela. Pode ter certeza. Vou trocar. Vou ver se é essa arma que eu tola mesmo. É. Ó. Alguém me viu. Vamos testar ela. Caramba, acertei e não matou. Agora matou. Que delícia, hein. Animação perfeitamente. Perfeitamente perfeita, velho. Nossa. Tá bom demais o jogo. Ali tem outro, ó. Toma. Eu aqui não vou ali olhar o corpo deles. Porque tá muito no meio do mapa. Vamos levar um tiro ali, dois palitos. O que que a gente vai fazer? Vou guardar algumas armas que a gente pegou aqui. Não vou olhar todos os mapas. Porque vai ficar muito longo o vídeo. Eu acho que a galera não vai curtir um vídeo tão longo. Vou deixar vocês explorarem também, obviamente. Perfeito, a gente tem uma gama de informações aqui bem boa. Deixa eu guardar o que aqui? Deixa eu guardar esses equipamentos aqui. Pra ver uma coisa. Ah, tá. Eu tenho dois pro. Deixa eu guardar isso aqui. Aqui assim. Isso aqui também, aqui assim. Eu vou levar a mãozinha, tá? A shotgun eu vou deixar guardada. Essa K-12 também eu vou deixar. A K-U também. Isso daqui é uma mochila. Eu vou deixar guardada também. Caso a gente morra. Porque possivelmente a gente vai morrer. Não vai ser tão fácil. Pra vocês entenderem. Deixa eu ver se eu consigo virar ela aqui. Vou colocar uma de frente pra outra. Automaticamente ele coloca de uma forma só, né? Não dá pra eu colocar virada uma pra outra. Vou colocar ela certinha aqui, senão não dá certo. Perfeito. Vou colocar a shotgun também. A shotgun é com a meia longa. Eu vou deixar desse lado aqui, ó. Perfeito. Vou deixar essa K-12. Eu já tenho uma. Deixamos aqui desse lado. Não é a mesma arma, né? K-21. K-12. A K-12. Beleza. Deixa eu só carregar essa arma. Parece que é muito legal. Toquemos. Perfeitamente perfeito. Vou me alimentar direito. Munição a gente tem. Remédios a gente tem. Arma a gente tem. Comida a gente tá. 100% agora. E agora a gente vai avançar lá pro outro lado do mapa. Vamos ver o que a gente consegue. Se a gente morrer, paciência. Mas. Eu vou tentar ir pro outro lado do mapa. Pra ver o que a gente consegue fazer. Uma coisa que eu não consegui. Ver. É se tem. Outros abrigos. Nessas outras áreas. Ou se esse abrigo só existe aqui. Vou analisar aqui se tem alguma coisa. Tem comida e alimentação de boa. Não tem nada. Tá. Ali tem alguma coisa. Aqui é o que? Aqui é uma jaqueta. No inverno é mais fácil de ver eles. Tudo branco. Minhas botas estão de boa. Não tem nada. Deixa eu ver se aqui não tem mais nada. Não. Deixa eu falar com ele agora. Ver se a gente consegue trocar alguma coisa. Ele só tem só remédio que eu queria. Vou pegar mais. Uniquete. E munição. Ah, não dá. Só munição então. Tá. Então só remédio mesmo. A tala não dá. Tentar. Comida então. Perfeito. Tá ótimo. Vamos nessa. Acho que eu vi alguém lá na frente. Ó o cara aqui ó. Tomou. Vou arregar aqui. Vou ali analisar o corpinho dele. Tempo tentar pegar uns cover aqui. Eles não brinquem em serviço. Uma coisa também que acontece. O corpo deles some tá. Dependendo. Não pode demorar muito tempo pra. Averigar o corpo deles. Porque some. Não é legal ir pelo meio do mato. Não é legal ir pelo meio do mato. Você consegue olhar outras casas. Também. Só porque eu não vou explorar todas as casas. Quero ver se eu consigo chegar em outro mapa Vamos ver se tem alguma coisa aqui Esse é complicado Se tiver alguém nesse meio desse mato aqui, já era Dá pra me analisar as coisas também As barracas Os mapas não são tão grandes Mas também não são tão pequenos Aqui tem um Tomando tiro Aqui a gente consegue pôr outro mapa Tip art Tomei tiro? Não Vamos nessa Vamos ver qual lado que é esse Caramba O lugar aqui é grandinho Vou entrar nesses lugares Eu não vou ficar Andando Fora deles Por que Tá muito aberto esses locais Tem um cara aqui Tem um cara lá Olha lá Acho que ele morreu Morreu? Sim Tá muito aberto esse lugar aqui Tá muito perigoso Qualquer lado eu posso tomar tiro Perigosíssimo Perigosíssimo Outro corpo aqui E nada dentro Peguei um cofre Uma geladeira Uma roupa ali Tem alguma coisa aqui dentro Não Também não tem nada Tomar muito cuidado Vou levar um tiro nas costas aqui Dos palitos Um corpinho aqui Um corpinho aqui já Área 05 Tem nada Uma arma Uma tala Que é bem importante Pegar a pistola E até mais fácil De eu enxergar Dar abaixada aqui Que tem muito morro aqui ao redor Será que eu tomo um tiro das costas aqui? Remédio E comida Como a gente não passa? Não tem nada Não tem chão Não tem nada também Não tem ninguém Não tem ninguém Não tem ninguém O motor ligado aqui Não tem ninguém Abaixa aí Porque é meio perigoso Muita comida Muita comida já Tomei um tiro lá de baixo Lá embaixo lá Não sei se vocês viram Embaixo Olha lá Cadê a árvore? Não vai vir aqui Vou chamar a porta Ninguém Ninguém Uma 12 Acho que é essa Outra 12 Nossa Cigarro Outra mochila Vou botar de boa O que a gente tem Beleza O que tem esse computador aqui? A gente não tem outro disco Silenciador Eu consigo aplicar na arma Não consigo Vamos ver se consigo Ver alguém aqui Tem um corpo lá em cima do container Fala o cara lá O cara não ia morrer Tem bastante munição ainda Ah isso ali é um ótimo ponto Pra me campear Caramba Isso aqui dá pra subir Lá em cima Ninguém ali Aparentemente O que eu vou fazer Eu vou subir ali em cima Vamos Me rilar aqui E vamos nessa Ah isso aqui é uma ração Além de energia E sem grana de hidratação Então Nossa Praticamente tudo Tô vendo ninguém aqui Põe aqui Põe aqui Esse lugar aqui Ele é muito aberto É um campo muito aberto Vamos levar um tiro aqui Não vai Não vai ser muito difícil não Aqui não tem saída Tá Aqui tem Bem na cara do gol É muito longe Ele tá indo Pegando cover Tamanho desse mapa Tamanho desse mapa Vem na mãe aqui Uma casinha aqui Ninguém Perfeito É isso aqui Tô com muito remédio Acho que tá de boa Tá de bom tamanho Remédio pra caramba Já E dá Subir nesse negócio Ali pra ver O que que tem Aqui é outra casinha Não tem nada dentro Vem no chão Não Então tá Vamos nessa Droga Alguém me viu Ele tá me vendo Eu não tô vendo ele não Será que ele vai vir aqui Nossa Eu não vou ficar parado Aqui não Tô vivendo medo Essa mata Eu não vou ver Nem a pau Ali ó Deixa eu ver Que tipo de inimigo Ele é Os bandidos Mesmo Normal Vou vir aqui Pra ver O que que temos aqui Que inimigo Será que tem alguém aqui Tá vendo ninguém Tem ali ó Me acertou Tem um lá em cima Olha só Caramba Essa é nova O cara tava de camper Alguém teve a mesma ideia Que a gente Tem um outro Ele não tinha Onde é que ele foi Tá me vendo Eu não tô vendo ele não Tomar um remédio aqui Porque ele me acertou Me acertou Me relar né Pegar sniper Vai que eu encontro ele melhor Tá me vendo Eu não sei aonde Olha lá ó Nossa senhora Acertei na cabeça Já era Gostei desse mapa Eu dei o olho Nas minhas costas A gente também consegue Fazer com essa arma Ainda mais que é sniper Tem um cara ali ó Errei Ah mano tá pegando Será Assim Gostei Delícia Delícia Para camperando Lá em cima Velho Maravilhinho Mandei um corpinho Aqui ó Não tem nada Vamos fazer um fogo Tá mirado pra lá né Porque aqui pelas costas Vai ser difícil Ver alguém eu acho O que você sabe né Tá me relar aqui Aqui eu tô de boa né Não tem nada Nada de ruim Tudo certinho Deixa eu pôr essa munição Pra cá Belícia Ver se a gente Encontra outro Outro acesso Pra outro lugar De outro mapa Vou botar com essa arma aqui Não vou arriscar né Será que se eu cair daqui Eu morro Eu vou arriscar Não caímos Não morremos Quer dizer Também não Sofremos dano Acho que eu vi um cara Aqui na frente Não Não Tô vendo coisa Parece que não tem nada Aqui Uns container Não sei se eu consigo acessar Isso aí Acho que consigo É que eu entro nesse mapa Ou não Nesse navio Eu ia ou não Tem um cara ali ó Dois noob Ele não me viu Também não vi ele Vou lhe ver o loot dele Não tá aberto Nem seu foda Munição Ainda bem que eu fui ver Uma casinha Aqui na frente Ele tava aqui dentro Muita munição Vou fechar isso aqui Vou pegar essa arma fora Porque ela tá quebrada Um perfeitamente perfeito Deixa eu só ver se a gente Não encontrou outro Outro local Pra gente Pra outro mapa Se não qualquer coisa Eu vou voltar Tem um corpo Aqui Muito arriscado Ver esse corpo Não tem nada dentro Não sei se eu arrisco Ah Dá pra mim coisa Nada aqui Isso aí Ali do outro lado Vou arriscar Caramba Caramba que medo Muito pesado Nossa Não sei se foi uma boa ideia Porque esse aqui tá muito aberto Vou me proteger aqui Vou me proteger aqui É muito fácil de eu morrer Não vai ter nada Não vai ter nada Tem uns barcos Vamos achar Bom, aqui não tem acesso Pra outro mapa Ah, dá pra abrir isso aqui também Ah É nova Café Café vale bastante Tem medo Tem medo disso aí Que tem alguém esperando Eles vim do mato Velho Nossa Nunca que nós acha Vamos ter que voltar Agora Acho que eu vou voltar Pra esse mato aí Espero que eu não me arrependa Tá Tem limite Acho que não vai ser Uma boa ideia Não vou conseguir pegar A cover Nas árvores Mas dá pra entrar Embaixo Daquele bagulho Ali Agora eu fiquei Curioso Poxa Espero que não tenha Ninguém aqui dentro Ninguém É um item aqui Será Não Isso aqui eu acho Que é uma armadilha Tem alguma coisa Ali em cima Será Tem Mas tem alguém lá embaixo Andando na Na estrada Tem um corpo aqui Torniquete E mais bandagem Tem alguém andando Vou cair daqui Acho que eu morro Médio Médio Tem por cento Vambora daqui Torniquete Torniquete Tem dentro Eu tenho medo de sair aqui agora, ele tá dando a volta, velho, parece que ele tá aqui do meu lado. Olha lá, matei. Delícia, hein. Dá pra me subir, mas eu não vou subir não. Tomei tiro da frente. Se ele quiser, ele que venha. Se tem bala, ele que venha. Não sei se eu vou subir aí não. Eu vou esperar, não sou boa não. Será que ele vai vir? Tá vindo sim. Esse é o corpo, as pedras. Tô agoniado. Vou correr, velho. Ah, droga, tá ali, ó. Nojento. Vai, droga nas costas. Toma um remédio que me rila. 100%. Vambora. Sai daqui. Muito perigoso lugar. Ai, droga. Onde é que ele tá agora? Lá, ó. Errou. Comida aqui. Olha o que que tem aqui dentro. Nada. Bastante comida, eu acho. Vou pegar por desencargo. Vambora. Voltar pra vila. Perigo esse lugar. Tá louco. Agora outro dilema. Eu vou ir pelas casas, velho. Não vou avançar pelo mato. Ele tem um já. Ficou de bola. Vamos aproveitar também, né? Eu sou burro, né? Vamos ser bobos, né? Vamos aproveitar que nós estamos aqui. Comida nós temos um monte. Quase eu. Vambora. Agora deu ruim, hein? Do tourniquete. Abanatá-la, quer dizer. Usa esse aqui. Tô exposto aqui. Quase fui de beijo, hein? Caraca, que susto, velho. Tomar o remédio. Mais. Tourniquete. Não, tem que ser. Tem que mandar aí mesmo. Caraca, que susto, velho. Filho da mãe tava só me esperando. Peço. Peço aqui organizadinho. Porque senão... Não, dessas. O cara vai de base. Acho que deu tempo ainda. Agora aqui é muito apertado Muito perigoso Tem alguma coisa aqui ou eu tô viajando? Parece que apareceu, mas Já foi A bateria também é bem valiosa Vazada aqui Já me risquei demais Filho da mãe, nem me deu nada ainda Arriscando demais Arriscando não petisca Bora daqui Estou 100% Estou, vamos nessa E o medo agora de perder o loot Toma aí já Tomou Caraca, que custo é Medo de perder tudo agora É louco Que bom, que vale bastante Fechado Uma pistola aqui Uma Makarov Metido Nojento Munição Aqui tem uma arma Tô cheio É nova O que que eu vou jogar fora, velho Vou pegar uma coisa aqui Beberão, isso passa Não pegar mozinho Vambora 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 Chega Não vai brincar muito aqui Nós vamos perder tudo O sim Vou ver com o vendedor aqui Tem alguma coisa útil pra gente trocar Tem só os remédios Na real Pro A gente tem P.U. também Micro Arma a gente tem Vou cair pela A12 Não vale a pena Uma pistola Muito caro também Tá bom Vambora Não sei onde é que ele tá Lá Acho que era Não era Não sei Só que eu tô indo embora Vai fora, moleque Aí, ó Vamos aumentar o nosso Equipamento aqui Vou guardar uma mozinha dessa Pra nós aqui Vai que eu perco a minha Fica se sabe, né Aí, ó Melhorou O que mais que a gente pode guardar Shotgun a gente já tem Guardar uma pistola dessa Que a gente não tem Ou tem Não, a gente tem Uma carovel a gente também tem E é só guardar os equipamentos Guardar o que? O silenciador que a gente achou Hum, essas armas a gente vai vender tudo Trocar tudo na real Deixa eu guardar isso aqui Isso aqui é muito importante, ó A gente não conseguiu encontrar no vendedor até agora É bem raro de encontrar Tem que tomar muito cuidado Essa parte de café e cigarro Que a gente vai deixar Deixa eu guardar essa aqui É bem importante Guardar um gorrinho também Tudo aqui é item de trade A gente vai deixar tudo aqui Torniquete, essas paradas Munição A gente tem muita munição Meu Deus Guardar um pouco dessa munição aqui Tá bom A gente tem comida Vou deixar isso aqui tudo pra baixo E daí eu sei que eu posso fazer os trades A ração aqui eu vou guardar Porque ela é muito valiosa Guardar isso aqui Essa bateria também Vale 100 Isso aqui vale 200 Essa roupinha aqui vale 200 É guardada A gente tem muito item de trade Tá ligado Eu vou deixar um pouco guardado Porque se a gente morrer É aquela história, né A gente perde tudo É isso aqui guardado Pra gente poder fazer os trades As trocas Perfeito pessoal E é isso Eu não vou avançar mais Eu sei que a gente tem O lado oposto daquele que a gente foi Do outro lado As direitas Seguindo Essa vila aqui No final Nesse sentido As direitas A gente tem outro Acesso a outro mapa Mas eu vou deixar pra vocês Explorarem Não vou Explorar tudo aqui Não vai ter graça É isso Não esqueçam de deixar aquele likezão aí Pra fortalecer o vídeo Comentar aí o que vocês acharam do game Eu achei muito massa Tem outros locais pra vocês explorarem pra lá Eu vou deixar vocês Degustarem o mapa aí também E também se eu não me engano Pra lá Nesse sentido aqui Tem outros mapas Então tem outros lugares Pra vocês acessarem Vou deixar o Vostok aí com vocês Pra vocês verem Como é que é o Como é que é a pegada lá Não vou explorar essa parte Vou deixar pra vocês E é isso Não esqueçam de compartilhar o vídeo aí também Pra galera tá Pra fortalecer o vídeo aqui Cada vez mais a gente crescer aqui no canal E também pra galera conhecer o game Não esqueçam de ativar o sin Pra não perder nenhum conteúdo aí também Ficar por dentro do que acontece no canal E é isso Não esqueçam de beber água Realmente vocês passam muito tempo na frente do PC Seja jogando ou trabalhando Adicionem na vida de vocês tá O hábito Criem na real né Adicionem também E ler alguma coisa tá A leitura é bem importante pra gente E faz muito bem Não sendo aí no PC O celular tá valendo demais E por último Não esqueçam de investir no futuro de vocês tá Quem sabe guardem uma graninha pro futuro Ou fazendo aí ainda melhor Pegando essa grana aí E fazendo algum tipo de investimento Pra vocês terem uma renda extra no futuro Isso vai ser muito importante também É isso Um forte abraço Até a próxima demo Até a próxima série Ou até o próximo vídeo Valeu e Falou Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma